Olá amigos do Jornal Taperá, bom dia. Estamos aqui nesta quarta-feira para mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Os vereadores saltenses, em sessão de câmara realizada ontem, terça-feira, discutindo, debatendo e falaram sobre diversos assuntos. Dentre os projetos votados e aprovados por todos eles, teve o projeto de lei 23 de 2019 da Comissão de Justiça e Redação, que cria e extingue várias vagas de emprego público por concurso, nas áreas de esporte, nas áreas de cultura, nas áreas da educação. Os vereadores elogiaram o projeto apresentado pelo Executivo, que exigirá a realização de concursos para diversas funções. Se você estuda para concurso público, é legal ficar atento que, até o final do ano, pode ser que a Prefeitura lance novos concursos. Os vereadores também votaram e aprovaram um projeto de decreto legislativo do vereador Márcio Conrado, que concederá a medalha Motoné de Honra ao Mérito ao atleta paralítico e saltense Bruno Carra. Bruno Carra tem feito história ao redor do mundo como alterofilista, conquistando várias medalhas em campeonatos mundiais, em pan-americanos. Ele vai agora, no fim do mês, para o pan-americano, que está sendo disputado no Peru. Os vereadores, dentre eles, Márcio Conrado, também debateram muito a questão da manchete nossa do Jornal do Último Sábado, falando sobre a questão das multas de trânsito. O assunto continua gerando bastante polêmica na cidade. A população anda bastante insatisfeita com o número de multas que vem sendo aplicada na cidade nos últimos meses. Nós mostramos aí um aumento de 10% no primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Nós mostramos na reportagem do Jornal do Itaperá, no último sábado. O vereador Márcio Conrado, por exemplo, acha que o secretário da Defesa Social, o senhor Redcliffe, deve ir à Câmara e explicar essa questão das multas, se está havendo ou não excesso de rigor, se está havendo ou não uma indústria da multa. A grande verdade é que, hoje, o assunto mais discutido na cidade ainda é a questão das multas. O vereador Divaldo Garotinho apresentou uma propositura questionando a Prefeitura sobre a contrapartida que a NRV fez ou fará pelo empreendimento que ela lançou lá no Jardim das Nações, logo após a ponte do Rio Junjaí, na Rua Japão, que os moradores estão começando a ocupar lá os apartamentos e o trânsito ali naquele local vai ficar ainda mais complicado. Por ali devem passar cerca de 20 mil veículos e com essas 400, 500 novas famílias que vão residir lá no local, deve ficar muito mais complicado o trânsito, principalmente ali no cruzamento com a estrada do Guarujá e no pontilhão embaixo da linha férrea. O vereador quer saber o que a Prefeitura e a empresa definiram, se vai haver uma rotatória ou não ali o quanto antes. O vereador Cordeiro, além de falar das questões da saúde, que normalmente ele fala toda semana, da questão da falta de água, de água suja que estaria ocorrendo na região do Jardim Santa Cruz, ele também fez um agradecimento ao secretário Liano Apolinário de Paula, da Secretaria de Esportes, por ter iniciado as obras de melhoria e reparos lá no campo do Jardim Marília. É uma propositura da sua autoria, ele encaminhou parte do recurso que vereadores têm direito no orçamento para ser investido ali na área do Jardim Marília e também tem recursos do deputado Luiz Fernando que permitirão ao município fazer uma série de melhorias ali naquele campo e oferecer à população do Jardim Marília e das proximidades uma opção de lazer e de convívio muito melhor do que é hoje lá naquele local. Obviamente, a população precisa fazer a sua parte, não jogando lixo em um túnel na região do campo, não destruindo os aparelhos de ginástica ao ar livre, não destruindo os brinquedos das crianças. Aquela área não é de ninguém, mas é de todo mundo ao mesmo tempo. Se você que mora em uma ilha não fizer a sua parte, não adianta nada o poder público investir. A manutenção depende primeiro de quem usa, pensa nisso. Os vereadores, de uma forma geral, comentaram e elogiaram muito a realização da festa Ítalo Salteixe no último final de semana, parabenizaram a organização, a qualidade do evento, a qualidade da estrutura que foi montada ali, que permitiu a diversas entidades locais arrecadarem mais fundo para os trabalhos sociais que desenvolvem ao longo do ano e ajudaram a divulgar, e ajudou a divulgar a cidade de uma forma geral. Isso foi muito legal. Os vereadores também falaram sobre a saída do secretário da Saúde, o doutor Flávio Vitale Filho, que se desligou da secretaria. O prefeito Geraldo Garcia anunciou isso na segunda-feira e o doutor Flávio vai ser substituído, por enquanto, pelo secretário Fernando Amâncio na Secretaria da Saúde. Dica da semana. Atenção você que é dono de motocicleta, atenção você que é motociclista, você que é motoboy. Começa sexta-feira a cobrança da taxa de zona azul para motos. Se você parar nos locais específicos de moto, na região do estacionamento rotativo, você precisará pagar a taxa de R$1,00 para poder usar a zona azul por uma hora. Se você ficar boas horas, o preço é R$2,00. Não tome multa. Preste atenção e não seja multado. No mais é isso, galera. Curte o vídeo aí do Jornal Taperá, curte a nossa página do Jornal Taperá, compartilhe o nosso vídeo aí e deixe seus comentários. A todos, muito obrigado. Um abraço aqui do jornalista Nelson Lisboa.